Música De sol, de mágoa, passeia sem pensar Ouvindo a água, vai, 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 vai Deixa sair, parar Tempo curto e prepara a terra Deixa molhar, deixa bater Deixa derrumar, pra que sofrer Pra que chorar, pra semear Caindo do céu, atravessa o ar Escorre o chão, pra brincar Caindo do céu, atravessa o ar Escorre o chão, pra brincar Calma Deixa cair Deixa cair Arar Tempo curto e prepara a terra Deixa molhar, deixa bater Deixa derrumar, pra que sofrer Pra que chorar, pra semear Caindo do céu, atravessa o ar Caindo do céu, atravessa o ar Escorre o chão, pra brincar Caindo do céu, atravessa o ar Escorre o chão, pra brincar Caindo do céu, atravessa o ar 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 Caindo do céu, atravessa o ar